E aí pessoal, aqui quem fala é o Japaê Tamo aqui, chegando em Bom Jesus de Itapuana Tamo indo a sentido aí, Espírito Santo Hoje é dia 19 de 1 de 2017 Essa aqui é RJ186 Vamos aqui mostrar para vocês o posto fiscal ali na frente Mais outro posto fiscal Porque aqui, logo lá atrás tinha a divisa do Rio de Janeiro com Minas E aqui é a divisa do Rio de Janeiro com Espírito Santo Aqui onde a gente carrega, faz um... A gente carrega também Se pegar aqui as direita, aqui a gente tem uma fábrica lá na frente Que a gente carrega E acho que aqui é a devesa Devesa de estados E aqui é o postinho fiscal Beleza? Só para mostrar mesmo o postinho aqui Vamos lá Já vorto Já vortamos, galerinha Buraqueira no posto fiscal Olha só, como é que pode O trem Vamos que vamos Olha só Olha só Que entrou na frente Vazio, né? Vamos ver se ele... Se ele desenvolve Se ele desenvolve Vazio vai desenvolver É que é assim Muito posto fiscal ainda Achávamos que com as notas eletrônicas O posto fiscal ia no final se acabar, né? Mas em bastante região ainda É obrigatório a parada, né? E aqui vamos que vamos, ó Pegar aqui agora as... As direitas Sentido BR-101 Aqui a gente vai sair um pouquinho Vai sair uns... Uns 30 quilômetros depois Depois do posto fiscal do Espírito Santo na BR-101 Uns 30 quilômetros para frente Sentindo Vitória, né? Estrada daqui para lá Não é tão boa assim Mas também não é ruim, ruim É Mais ou menos assim Tem lugar que tem buraco Tem lugar que não Tem uns remando mal feito Padrão, né? Padrão BR-BR brasileira aí Beleza? Mais um videozinho aí Mais um custo fiscal aí Que vocês conhecem O quadro do posto fiscal Bem gente boa Ele não deixa nem a gente ir lá dentro Ele que vem ali Marcar a placa ali A placa RBR 101 a 44 km Feito galera Vamos que vamos É nóis e tudo é bom Fui